Um novo tempo para o nosso campo. Dois anos do Paraná em ação. O governo do estado agora está ao lado de quem produz e trabalha por mais desenvolvimento em todas as regiões do Paraná. Foi criado o ProRural, dando um novo impulso para regiões que estavam esquecidas. São 131 municípios atendidos, beneficiando diretamente 30 mil famílias do meio rural. Estamos regularizando 4 mil propriedades rurais. Pela primeira vez na história, o Paraná regulariza ações do usucapião em propriedades privadas. O teto do fundo de aval foi de 28 mil para 50 mil reais. O seguro rural era só para o trigo. Agora também vale para o milho safrinha e estão em estudo mais 24 culturas. Minha par ficou muitos anos sem contratar ninguém. Agora está criando seu próprio curso de pós-graduação. Agora, empresas como a Emater estão de novo perto do produtor, ajudando a produzir mais. Também foi criada a ADAPAR, Agência de Defesa Agropecuária, para reforçar o cuidado com a saúde dos nossos rebanhos e das nossas plantações. O trabalho do governo pela agricultura vai desde recuperar e conservar as estradas rurais com as primeiras patrulhas do campo. Pela primeira vez em muito tempo tem máquinas novas atrapalhando por aqui. Até a melhoria e modernização do porto de Paranaguá, principal exportador agrícola do Brasil. Em 2012 foi realizada a dragagem do porto de Paranaguá, que possibilitará a vinda de navios de grande porte, fazendo com que nosso porto retome a condição de maior exportador de produtos agrícolas do país. Para fazer um novo tempo no campo, o governo do estado faz como o produtor rural. Trabalha de sol a sol. Governo do estado. O Paraná em ação. Governo do estado. 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 O que é isso?